Eu vou tentar cantar uma música para um time que me ensinou a jogar bola, tanto que era nada como um dos melhores jogadores aí, geral. Meu primeiro emprego foi ele que me deu, e eu tinha como o meu segundo pai, e às vezes até como o meu primeiro pai, porque ele me ensinou tudo certinho e tudo o que era. E eu honrava o nome dele. Agora, por que não me disseram da morte dele? Por acreditar numa mulher que eu nunca vi na minha vida, não iria sair daqui da ilha do governador para matar cachorro de ninguém, não foi isso que eu disse. E deram ouvido a mulher, porque ela era a ex-punhada de uma prima minha, de uma filha dele. E minha tia, que dor que a senhora me deu, que presente, eu fiz a alimentar agora, dia sete de almoço. Minha mãe tem dia sete, que é chorado, não dá nem se lembrar. Não leva mal, mas eu sou assim, se o seu sobrinho é assim, eu falo, eu vou tentar cantar essa música para o meu time, porque eu choro até hoje. Então, eu vou ver, se eu ver, que vocês sucumbiram de mim, meus primos, que eu tanto amei, que eu tomei conta, não deixava ninguém chegar à terra, que não me avisaram. Agora, perdão meu, vocês não terão. Eu sou indiabrado, eu sou do diabo, eu não sou filho, ou não sei se sou filho de Deus, comandado pelo diabo. Não vou para a igreja, recorrer ao ar, nos pecados das merdas que eu fiz, e pedir perdão. E pensar, estou salvo, que eu não estarei não. Eu pagarei tudo aqui na terra e estou pagando. Inclusive com esse presente que vocês me deram. Muito obrigado. Mas eu continuo sendo o seu sobrinho, tá? Porque a senhora dizia que ela mais queria, seu filho, né? Mas a senhora preferiu ficar lá. E conta a mim, que por causa da moça aí, que é ex-cunhada da dela, tudo bem. Mas conta a Elisa Médio, que só conseguiu falar com ela uma vez, porque ela me ligou. Não, eu não perdoe isso. Não entendendo? Você nunca teve sobrinho ladrão, cheirador, maconheiro, nunca disolou a família. Tá? Então o que me dói muito de vocês é a falsidade com que isso foi criado. Afinal de contas, eu fui na Bahia, eu descobri tudo, tudo. E nós não somos a Angel e nem da Fonseca. Mas eu sou seu sobrinho. Tá? Eu sou seu sobrinho. Só gente, só minha velhinha, me perdoe, mas verdade tem que ser ditada. E a moça mentiu, mentiu feio. A sua velhinha, a sua ex-cunhada, ela mentiu. E ela me machucou muito com isso. E botou doente. Entendeu? Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela, madureira. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. Mas, ainda, eu vou cantar com o meu tio de jovens de Mandela. I'll be crying, 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 and crying. Oh, Lord, you, my sweet little soul, yours is forever. Thank you very much.